Olá, bonitos almeias, episódio 14. Sou a Fabi e estou a falar-vos aqui a partir de Copenhaga. Isto é um podcast de tricô. Onde eu mostro o que é que ando a fazer. Tricô e outras coisas. Usa os passos. Hoje é dia 20 de junho. Passaram quase 20 dias. Não, não passaram quase. Passaram 20 dias desde que eu gravei da última vez. Só dou 5 dias atrás. Ainda não cheguei as 3 semanas. Sim, então bora lá. Projetos acabados. Tinha-vos dito que deste episódio ia-me mostrar este projeto acabado. E está acabadíssimo, sim senhor. Isto é o Ashburn da Melanie Berg. Já está nas minhas agulhas desde Fevereiro. Portanto, tomaram-me um bocadinho a acabar. Mas vão acontecer muitas coisas pelo meio e não conta. Sim, isto foi feito em... Polomizer. Já me mostrei isto tanta vez. Era muito bom. Polomizer, 100% narino. Sobam bastante. Não sei as cores agora de cor. Mas ponho-me as notas, como sempre. As notas estão no blog meespodcast.blogspot.pto.com, vão me saber bem. Mas sobrou-me-es tudo. Fica-se a sensação que leva para fazer mais um... Um Shail inteiro. Não sei. Não pesei ainda. Mas é o que parece. Parece que este é exatamente metade de um modelo. Sim. Em relação ao Shail em si, não foi a coisa mais divertida de se tributar, posso dizer. Com certeza que não foi. Parecia que nunca mais chegava ao fim. Mas... É precisamente... Minha cara está ali somente inventar. É precisamente o tipo de Shail que eu ponder fazer para mim no futuro. É o primeiro que estou a fazer para mim, eu juro que sim. Mostrei aqui um podcast que me fez para a minha irmã. E este é o primeiro para mim. Posso pôr, mas hoje não. Isto não vai ficar de jeito nenhum. Não é assim. Ok, não vou ter espelho isto, vai ficar péssimo. Mas não é mais mal. Estão fotos na minha página do Brewery. Se quiserem ver como é que fica. Mas... Gosto dele... É importante... Este tipo de Shail em particular... Ok, não. Não dá. Não consigo. Se espelho não consigo. Mas... Porque parece mais um casco-oldo que um Shail. Só que é a construção. Se fosse um Shail. Eu não gosto quando são... Muito arredondados. Ou muito triangulares. Que sejam... Que sejam... Muito... Muito... Muito altos. Eu não gosto. Não gosto muito do Brewery. E não estou a ponderar fazendo um desses. Sei que há muitos Shails. Muito bonitos. Mas eu não consigo... Não me imagino usá-los no meu dia-a-dia. Por isso... Não vou fazê-los. Mas este tipo de Shail é... Perfeito. Não é uma vez que se chamam um Shail. É um casco-oldo. Mas... Sim. É isto. Ao final... Estava cheio de vontade de acabar. E tributei... Estas carreiras tinham... Não sei quantas. Mil. Não tinham mil. Mas tinham muitas malhas. Que não dava para perceber. E estava a ver que isto nunca mais acabava. Mas... Muito rápido. Estou a tributar. Muito rápido. Estou a tributar. Muito rápido. Estou a tributar. Estou a tributar. Estou a tributar. Mas não. Não filmei. Entre as agulhas a escorregarem bem. Com a... Com o fio. Foi mesmo... Sempre a andar. E... E pronto. E acabei super rápido. Depois do podcast. Não sei quantos dias é que demorei. Mas... Depois de gravar. E também já não sei onde é que estava. Quando... Gravei. Mas... Foi rápido. Depois rematei as pontas. Lavei o bloquear. E... O bloquear foi basicamente esticá-lo ao comprido. E ter a certeza que este... Que esta ponta ficava um bocadinho mais... Menos enrolada do que estava. E pronto. Ficou feito. Isto é a partagem. Isto é a partagem. Sim. Não tenho nada para dizer. Acho que é um... Recomendo... Este modelo. Ainda que não seja muito divertido de se tributar. O projeto acabado. Vale a pena. Definitivamente. Sim. Projetos acabados. É isto exceto que também... Tínhamos mostrado este casaco a semana... No último episódio. E não tinha botões. E comprei-os. Escolhi assim uns botões de madeira mais para o escuro. Bem grandinhos. Isto devem ter... Isto tem 18,5 cm. Sim. Comprei aqui numa loja dinamarquesa. Numa loja de uma marca de lanche. Que penso que se chama de alguma coisa com... Do setor alpaca. Todo isso vai inventar. Não interessa. Mas pronto. Se quiser depois posso... Dizer qual é que é... A marca dos esponéis. Mas não foram nada caros. E acho que ficou engraçado. E também tenho fotos disto no... Na minha página no Ravelry. Que é a P&S. Sim. Projetos acabados. É isto. Projetos nas agulhas. Já vos tinha mostrado este semana passada. Tinha mostrado nas meias. Não é muita coisa para mostrar. São um par de meias super vanilas. Nada de jeito. Não é jeito. Nada de especial. Mas está a ficar assim. Estava aqui quando vos mostrei. Também me fiz bastante. Isto é um projeto muito bom para se levar a qualquer lado. Consultas e transportes públicos etc. E então... É muito... Facilmente pego nele. Sem pensar. E continuo a andar para a frente. Fiz o calcanhar da Zerbine e Zerbidei Socks. Porque é o meu calcanhar preferido. Definitivamente. Desta vez eu costumo baixar o tamanho das agulhas para... A parte do calcanhar. Desta vez não fiz isso. Porque isto está a ficar super apertado. Porque... No último episódio eu descobri que este fio é um bocadinho... Eu já tinha... Quer dizer... Eu vou pegar nele para perceber. Mas não sabia qual mais grosso este fio era. Em relação ao fingering weight que tenho usado. E então isto está a ficar super denso. Que... Eu gosto que elas sejam assim. Mas se calhar está um bocadinho denso demais. E... E quando... Quando... Já as experimentei. E fica mesmo super apertado. E na parte de cima do... Do calcanhar... Como é que isso se chama? Na parte de cima do pé... Não está desconfortável. Mas está mesmo no limite de estar desconfortável. Portanto, já. Espero bem que isto, quando lavar, fique um bocadinho mais... Macio. E que dê um bocadinho mais de... Margem de manobra. E depois das usar de certeza que elas ficam sempre... A largar um bocadinho. Estou a continuar a durar o fio. Apesar de estar aqui a fazer um bocadinho assim de... Pulling. Que é uma cena que eu... Uma coisa que eu até achava que não ia gostar. Mas... Nem me está a incomodar nada. Quando vejo... Meias assim nos outros podcasts. Fico dizendo... Não gosto nada. Mas... Quando acho que não estou a fazer. Não me está a incomodar nada. Mas que é porque gosto das coxas. Não sei. Sim. O fio é... Hum... Ah, não tenho aqui. Ok. Não sei onde está. Mas é Garden Stories. E é... Se é 80% ou 75%, o clássico. Meias. E chama-se Semerinho No Sox. Eu... Acho que tenho os links nas notas também. Para... Para o fio. É a primeira meia ainda. Ah... Mas penso que... Sei lá... Esta semana se calhar acaba. Ah... E pronto. Acho que o... A biqueira... Não tenho nada a ponderar. Fazer uma biqueira... Diferente. Neste par de meias. Só para... Mudar qualquer coisinha. Para experimentar coisas novas. Ah... Mas não sei qual. Não gosto muito daquelas de... De rematando até ter... O X número. E depois só passar... O fio pelas restantes malhas. Não gosto muito disso. Ah... Não gosto nem da forma como... Nem da forma como... Ficam as meias. Nem como calçam. Por isso... Não sei. Ah... O que é que vou fazer ainda? Tenho de investigar. Sim. E as agulhas 2.25. As meias ainda. Nada a dizer. Até agora. São bem que ser perfeitas. Sim. Bem. Estou a andar super rápido. Mas é assim. O ritmo 2. Outro projeto nas agulhas. Comecei. Tinha falado. Mais ou menos por alto. Que estava a ponderar. Fazer um. E lá. Conversei com a minha irmã. E ela. Só cargulhei. E então. Estou a fazer um show para a minha avó. E estou a fazer o... Waiting for Rain. Da... Silvia. O Pilvia. Sim. Que está super na moda. Acho eu. Ou então. Eu já sou um bocadinho. Estavam super na moda. Tipo há um mês atrás. E eu... Estou muito atrasada sempre. E... Tinha aqui um... Estou só a puxar os fios todos. Tenho uma linha aqui com... Bem. Problemas. Mas pronto. Estou a fazer. Ainda só fiz a primeiro... A primeira parte do... Da renda. Eu penso que são... Quatro ou cinco partes. Ainda só fiz uma. Uma. Mas... Para quem começou isto... Eu não sei. Quando é que eu comecei? Mas até acho que já fiz bastante. Já fiz bastante progresso. Isto é muito... Quando não se está na parte da renda. É sempre... Charreteira. Não tem nada de saber. É sempre para a frente. Por isso está a ser relativamente fácil de tricotar. Enquanto tenho poucas malhas nas agulhas. Mas não é. Portanto... Estás a ver o que... Minha gata está ao sonho. Não está. Cadê ela? Hum... Não sei. Estás a fazer qualquer coisa em cada uma. Hum... Sim. Mais. Ah... O fio é... Uma ideia do bloco é silk. A cor é 1760. E é assim uma cor um bocado... Esquisita. Parece que é muito... Não é muito fácil de se... Fotografar. Quando está a bater o sol nela... Parece... Um beijo. Ou uma coisa assim. Ou... Mas depois quando está ao pé de cor-de-rosa Já parece tipo... Um... Roxo. Ou uma coisa assim. Lilás. Claro. Não sei. Mas acho que a minha avó vai gostar. Não sei. Não lhe quis dar assim um cinzento. Não sei porque... Achei que... Queria uma coisa assim mais... Ou beijo. Ou assim... Para este tom assim. Mais ou menos. Que parece... Assim... Um... Cor do burro quando foge. Mas... Sim. Mas estou a gostar bastante. Isto é só para este. Não é progresso nenhum. É só para mostrar o lado direito. Hum... Em relação à renda. Bem... Tive aqui assim uns problemas. Muitas ansiedades. Que me ia enganar. E que depois tinha que desmachar tudo. E era uma estatice. E acabei por não me enganar. Tenho uma malha a mais. Num dos cantos. Alguns aqui. Hum... Mas acabou por não afetar o... O desenho. Por isso não estou... Não fiquei muito preocupada. E não desmachei. Hum... E pronto. Só quando o... O lavar e o bocado é que vai dar mesmo para ver o efeito. Mas... Faz-te muito bem. Não tenho nada a saber. Eu precisava estar a prestar muita atenção. Naquele momento. Mesmo muita atenção. E eu não estou nada habituada a isso. E... E até... Se torna cansativo. Eu não estar... O facto de eu não estar habituada a prestar 100% de atenção ao autrico... É... Cansa. Ainda por cima. Eu penso que fiz esta parte terça-feira. E era o Portugal de Islândia. E nós estávamos a passar o jogo. E eu estava a tentar concentrar-me. Hum... Não recomendo estar a ver a bola e a prestar trigo ao mesmo tempo. Mas pronto. Correu tudo bem. E entretanto já me enganei numa carreira. Mas... Esqueci-me de fazer aqui muito parte. Mas depois desmachei. Nada especial. E pronto. Não tenho grandes pressas. O meu plano é dar isto à minha avó. Em Setembro. Que é quando ela faz anos. E... Até lá. É de acabar isto. Rapidamente, penso eu. Mas está-me a saber bem. A única coisa que... Eu mudava se... Se já tivesse tributado com esta lá antes. Era usar, se calhar, umas agulhas de madeira. Porque ela desliza muito bem. É muito macia. E... É... Às vezes desliza bem demais. E... E tenho medo... Tenho medo de perder malhas pelo caminho. Mas ainda não me aconteceu. Mas... É... Eu acho que se fosse em... Em madeira que era muito mais... Era menos um problema. Sim. Ainda em relação ao Chá. Penso que faltam mais sete carreiras. E posso... E passo a fazer o... E volto a fazer um bocado de renda. E... Ah, sou isso. Estão a aparecer tão rápido. Pois é que eu estou aqui... Procuro de coisas para dizer. Ah! Lembrei-me. Uma coisa. Eu acabei por... No início... Ela... Aí encontrei... A etiqueta das maias. Ela pedia... Sugeriria depois usar um... Um agulhas de 4 minutos. E eu me permetei fazer aqui um bocadinho. Só para ver como é que ficava. Porque nunca tinha trabalhado com este filme. Mas não gostei nada da forma como estava a ficar. É esta parte de baixo. Só fiz aqui. Umas 4 carreiras. E não gostei nada. Depois passei para 3,5. Porque não tinha 3,75. Ah... E achei que ficava muito melhor. Ah... Os 4 minutos ficava demasiado aberto. E os pontos... Achei que não dava a ficar nada bonito. Sempre desisti. 3,5. Fica bom. Ah... Tem algum receio que fico mais pequeno do que aquela... Do que o modelo. Mas... Mas pronto. Se ficar... Acho que não é drama nenhum. E... Sim. E comprei 5 modelos. Mas... Eu também estou a participar no italon da... Como estiveram? Como dizem já. E... Há outras pessoas que utilizaram este fio. E que... Só utilizaram 4. Por isso. Acho que me vai sobrar bastante. Só se só utilizaram 4 modelos por isso. Vamos ver. Ah... Sim. E agora é que acho que já disse tudo sobre ele. Mais... Projetos futuros. Ah... Também te falei que andava em decisa entre... Com umas camisolas ou o que é que havia de fazer a seguir. Ah... Isto é... Parece que eu andei com... Com esta ideia do casaco e com a ideia... Este child do Ashburn está há tanto tempo que... Ah... Não sei. Não planeei o futuro. E então estava só naquela... Querer acabar. Querer acabar. E depois a seguir... Estava um bocadinho perdida. Mas agora já me encontrei. E... Vou fazer o League. Da Brooklyn Tweed. Posso pôr aqui uma fotografia. Porque ainda não imprimi o... O modelo. Para ter em casa. Ah... Sim. Eles... É a Brooklyn Tweed. Por isso eles usam... O fio deles. Que é o Loft. Penso pelo. Mas... Até há uma loja cá na Dinamarca a vender. Que achei curioso. Não faz ideia. Mas... Era demasiado caro. E eu não quis investir dinheiro. Esse é o dinheiro todo. E então... Encontrei uma alternativa. Jameson & Smith. Que é o 2-ply. Jumperweight. 100% Shetland Lou. Comente-vos ler e etiqueta todo. Ah... Sim. Então estão... A camisola tem 3 cores. Vocês já viram que falta passar 3 cores. Mas pronto. Estou a começar a usar este para... A parte do tronco. Ah... Isto para... A parte de... Intergia? 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 Não sei. Não faço ideia de como é que isto se diz em português também. Ah... Que é uma parte aqui nos... Nos ombros. E depois... Só um bocadinho mesmo. Só tenho este modelo. Por si é mesmo. Só um bocadinho. Ah... E depois as... Mangas em castanho escuro. E pronto. Vai ficar assim. Ah... Acho que vai ficar engraçado. E... Fiz uma amostra e tal. Eu penso que eles usam assim um tamanho de agulhas... Mas... Ah... Ela pedia 3.25 e eu não tenho 3.25. Só tenho 3. Isto me dei a fazer. E... Uma amostra. E pronto. Estou contente com o resultado. Ah... Não tenho exatamente 10 cm. Como era suposto. Tenho 9.5 ou 9.7 ou alguma coisa assim. Por isso vou ter que fazer alguns ajustes. Mas ainda não fiz as contas. Eu só fiz esta amostra... Ontem. Ou ontem. Ontem. Já não lembro. E... E pronto. Não sei porquê. Não estou com muita pressa de começar. É sem stress. Acho que é também porque vou ter que finalmente fazer aquilo que tinha dito que ia fazer. Para aquele casal que eu não fiz. E tipo tirar as minhas medidas todas. E verificar se realmente... É preciso fazer alguma ajuste ao modelo. E então... Estou a deixar andar um bocadinho. Mas gostei. Gosto do tecido. É um bocadinho mais aberto do que eu estava a pensar. Sinceramente. Não sei se conseguem ver. A minha mão por trás. Mas... Eu pensava que pelas fotografias parece que fica um bocadinho mais denso. E... A minha amostra não está a ficar assim. E ainda por cima eu baixei um bocadinho também das agulhas. Que é curioso. Mas... Mas pronto. Vamos ver. O que é que acontece. Acho que a camisola... Adoro a camisola. Só espero mesmo conseguir fazê-la. Como... Como eles a desenharam. Porque acho que vai ficar uma camisola que eu vou usar sempre. Parece. E não quis usar exatamente as mesmas cores que eles. Começava a variar. Pondrei a fazer assim uma coisa mais em cor-de-rosas e tal. Depois acabei com ir para os castanhos. Porque... Acho que é umas cores que eu irei usar mais. Sim. E pronto. Futuro. Já chega. Já tenho bastantes coisas com que me ocuparem. No próximo... Não sei. No próximo... Com a minha rapidez a terminar projetos. Quatro meses para fazer um chat. Se calhar tenho aqui trabalho por dois ou três meses. Não sei. Depende. Depois também depende de um bocado do tempo. Porque... Está sempre a chover ou em coberto. E então... Pronto. Isso... Ok. Assim consigo interpretar à vontade. Não é? Apesar de ser em junho. Mas... Depois há assim umas alturas. Umas vagas de calor que vêm por aí. Que é tipo assim um calor. E apesar de estarem em 28 graus. Parece que estão 35. Não sei explicar. Super abafado. Depois... Nem todos os sítios têm ar-condicionado. É assim uma coisa... Muito... Característica da Dinamarca. Mas depois passa. Chega-se a água hoje. E dá tipo a chover torrencialmente. E... Em setembro estamos no... Outono. Portanto... Não sei. Vai depender um bocado disso. Mas... Por enquanto... Está ótimo para tributar. E... Finalmente. A única coisinha mais para falar. São... Compras. Hum... Bem... Já vos mostrei as compras do... Shail. E da camisola. E entretanto também mandei vir... Já andava à procura. Já vos tinha falado das agulhas e dos problemas das agulhas. Ah... E na altura vocês recomendaram... Aia-raia e... Tchau-gurs. E eu tive a ver... Hum... E eu... Quero continuar... Acabei por comprar umas tchau-gurs. Hum... Mas... Não que... Também as raia-raia. Mas... Me promete... Não ser demasiado. Micudas para mim. Que eu não sei como. E é isso que me acontece com... As... Eddie Lace. Ah... Tem a ver com a forma como eu... Faço malha. Mas... Consigo enfiar aqui... Uma... Uma agulha... Numa unha. E... Extremamente... Ah... Não é nada agradável. E então se eu puder evitar... Agulhas super micudas. Eu vou fazê-lo. E estas parecem-me perfeitas. Ah... Gostava muito que elas... Não... Não ter procurado mais. Que isso fosse... Encontrar-se. Pronto. A agulha perfeita. Ah... Agulha perfeita. Mas o cabo... Ah... Tem um cabo em metal por dentro. E depois tem só uma capa em plástico por fora. O vermelho é... É o plástico. E por dentro tem metal. Acho que não dá para ver. Mas... Eu olhar para elas... Consigo ver... Aqui... O cabo por dentro. E... E pronto. E não são... São um bocadinho bicudas. Mas não são... Super bicudas. E... Ainda não experimentei. Estou... Estou a guardar. Não quero meter um outro par de agulhas. Um outro par... Um outro par de meias assim... Então... Sem terminar aquilo. Ah... Ah... E... E pronto. E vou guardar. O próximo. É de experimentar. Não falta ali a... É fio para fazer meias. Por isso. É só chegar. Acabar este. E depois logo me meto no outro... No outro par. Sim. E mais compras. Ah... Esta luz de shell look. Eu queria dizer também. Era que... Não sei onde é que vocês comam as vossas agulhas. Mas eu tinha uma certa dificuldade em encontrar... Encontrei-as numa loja... Em Inglaterra. Online. E foi lá porque comprei lá o Alain para a camisola. E... E aproveitei e comprei as agulhas. Mas... Mesmo raia-raia há cá pessoas na Dinamarca a vender isso. Mas não sei como nunca têm 80 cm e 2.25 cm. Não sei como é que isto acontece. Mas... Acontece. E procurei na Alemanha. E inclusive também encontrei-as na Amazon. Mas não tinha. Também. 2.25 cm. Estava... Não tinham em stock. Iam a receber. Mas achei curioso poder comprar estas agulhas na Amazon no futuro. Sim. Mas foi mais difícil no McDonald's do que eu estava à espera. Sinceramente. Mas se calhar também sou porque eu acho que na... Na Look em Londres é capaz de... De... De termas... Se calhar é demasiado caras e iam dar ideias. Não sei. Mas pronto. Nesta Pro... Acho que se chama Super Lessons ou alguma coisa assim. A loja onde eu comprei. E... E pronto. Foi bom. Ah... Mais. Só mais uma compra. E foi... Uma meada para meias também. Da... Barren Wool. Na... Na... Na base dela de... Meias. Barre Food Sock. Vanilla Sprinkle. Em... 80% Merino Extra Fine. E 20% Pau de Meia. Ah... Fiquei um bocadinho desapontada com esta... Não é que eu não gosto dela. Com esta meada. Mas nas fotografias... Eu posso pôr só aqui uma fotografia só para perceberem bem como... Enganada eu fui. Mas a meada é depois de ser... Amarela. Amarela clarinha. E eu percebo que as coisas são... Ah... Atingidas à mão. E nunca é possível arranjar duas meadas. Que sejam absolutamente iguais. Mas há um determinado nível de consistência que eu espero quando estou a comprar. Quando estou a comprar. Ah... Ah... Sim... Fuse online, não é? Não sei. Ah... Mas isso saiu completamente cor-de-rosa. Não percebo. Eu tinha umas partes verdes também dela. A minha só tem isto. Mas pronto. Não disse nada porque... Por acaso eu gosto bastante desta também. E então... Não me queixei. Mas... Não era bem isso que eu estava à espera. Mas pronto. Ela manda um pacotinho de gomas com cada vinhada que a gente conversava. E... E é isso. Estou um bocadinho perdida hoje. Estou um bocadinho distraída. Mas estava com a sensação que já não gravava há muito tempo. E que tinha de gravar. E então... Pronto. Não... As minhas notas exercentes são super pequeninas. Ah... Porque... Veja... Foi assim. Ah... Muito obrigada toda a gente que comentou em relação a... Tínhamos perguntado como é que as pessoas usavam as nossas meias tributadas. Ou se tributavam meias. E parece que o consenso é... Meias no inverno com botas. Há algumas pessoas que usam com sapatilhas. Mas a maioria das pessoas... Botas. Como é que eu acho que é o mais comum. Ah... Obrigada a todos por terem comentado. E... E é isto. Uau! Parece-se um pouco. E são aqui 30 minutos. Não é isso. Não sei. Mas pronto. Vemos-nos para a próxima. Tchau!